Alô, gente, eu quero ficar de cá, comando! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Maria Santino Aplausos 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 Justi car Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Aplausos A primeira parte da Posse! A primeira parte da Posse! Você jogou muito demais! A primeira parte da Posse é o que você faz. A primeira parte da Posse é a senhora de vocês! A primeira parte da Posse! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O dia doitão, piscina e piscina. Sozalhagas e melega. Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite! 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 Meioscheid-Meshi, Meioscheid-Meshi. 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 Meios-Meshi. Meioscheid-Meshi. 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 Meios-Meshi. Meios-Meshi. Meioscheid-Meshi. 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 Meiosch. Meioscheid-Meshi. Meioscheid-Meshi. Meios-Meshi. Meioscheid-Meshi. 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 Aplausos Aplausos Torbettes Dorf Dorf ...